Dá uma olhada nesse vídeo, o cara promete que dá pra cortar cerâmica, porcelanato, qualquer coisa utilizando uma broca de furar parede. Será que isso funciona mesmo? Nós vamos testar hoje. Pra quem não sabe, as brocas que furam as paredes, elas tem um material aqui na frente que ele é extremamente duro. A gente chama ele de vidya, ele é uma espécie de diamante, sei lá, algum metal que é feito, é claro, em laboratório, não é retirado necessariamente de um diamante, porém ele é muito duro mesmo. É tanto que se você quiser ir com uma lima aqui, tentar afiar isso aqui com uma lima, você não vai conseguir, porque isso aqui é muito mais duro do que qualquer ferro, qualquer aço. E muitas das vezes aquela máquina que vocês fazem aquele risco, sabe, a riscadeira de cortar cerâmica, elas possuem aqui na ponta também uma pontinha de vidya que faz o risco pra quebrar a cerâmica. E a cerâmica ela é feita de um material que se você riscar retinho aqui desse lado aqui, que é liso, o lado de cá ele é muito mais fácil de quebrar, porque isso daqui é um barro que você quebra com muita facilidade, só precisa de uma guia, que é o risco que a gente faz aqui desse lado aqui. A questão maior aqui, será que essa vidya tem poder suficiente pra riscar essa parte aqui, tanto da cerâmica quanto do porcelanato, o processo é basicamente o mesmo. No vídeo ele faz um risco assim, bem retinho, e depois coloca a própria broca de baixo pra fazer a alavanca e conseguir quebrar. Porque nas riscadeiras originais de cortar cerâmica, ela tem ali uma valetinha ali no centro de metal, que aí quando você apoia o peso dos dois lados, apenas o lugar que você fez o risco é que vai ter um ponto de apoio, e aí é muito mais fácil de quebrar naquele ponto. Porém a broca ela é bem irregular, aquele ponto de apoio que tem ali no meio, ele é totalmente retinho, aqui não, aqui é muito irregular, tem uma ponta que é mais alta, até mais baixa, então a gente não vai ter um ponto de apoio 100% centralizado. Se na riscadeira já é difícil com isso daqui, eu acho que vai ser mais ainda. Mas pra maximizar nossas chances, eu peguei aqui uma broca completamente nova, ela tá com a vida 100% perfeita, e é uma broca bem especial, vocês podem ver que a cor dela aqui ó, é mais amarelada, mais alaranjada. Ela é uma broca das melhores que tem. Eu vou começar aqui bem na beiradinha, que é uma quantidade bem pequena, que aí é bem mais fácil de quebrar. Depois a gente passa pra um pedaço maior, se isso daqui conseguir cortar um pedação desse, vai tá completamente aprovado. Mas vamos começar no mais fácil. Eu vou marcar aqui assim, eu vou ir com a broca mais velha, Olha, ele fez um risquinho ali, porém, ele é bem fraquinho. Vamos ver se quebra. Eu vou apoiar aqui com a broca, e aí eu vou tentar bater aqui em cima. Hum, sei não hein. Quebrou, mas quebrou errado, olha. Ele não quebrou no risco, ele quebrou por causa da pancada. Tem uma broca melhor aqui, que talvez tenha mais chance de dar certo. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, apoiar. Vamos com a broca nova agora. Olha, essa broca nova, ela consome bem mais material. Ela foi bem mais fundo. Só que ainda não foi do jeito que deveria ter ido. Vou apoiar aqui na broca, e aí vamos tentar quebrar. Mesma coisa, ó. Ele quebrou, porém ele quebrou totalmente torto. Ele não pegou o risco. Ele começou a pegar o risco aqui no meio, mas aqui já saiu fora. Isso aí é inaceitável pra cortar cerâmica. Mas nós temos aqui uma carta na manga, um esmeril, que vai permitir afiar isso daqui pra ficar mais afiado possível. Pronto, agora que tá afiado, esse negócio tem que funcionar. Não é possível. Vou fazer o risco. Vamos ver. Oh, oh! Vamos ver se funciona com cerâmica grande? Com cerâmica grande, não dá certo não. Mas com a fina, funciona muito bem.